Olá, crianças do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nessa nossa aula de arte de hoje, vou pedir para você separar alguns materiais. O caderno de desenho ou folhas de papel. Para a nossa atividade de hoje seria interessante que você tivesse folhas separadas, folhas de papel sulfite, brancas ou coloridas, tanto faz. Lápis de escrever, lápis de cor, o que você tiver para colorir. Tesoura e cola vai ser interessante também. E vou pedir para você separar também uns acessórios, uns tecidos, lençóis, toalhas, enfim. E pode ser aqueles acessórios que vocês usaram na aula passada, se tiver. Vou dar um tempo para você organizar esse material e a gente já começa a nossa aula. Música Música Vamos começar então? Então, vocês lembram que na aula passada eu passei para vocês uma peça teatral, chamada Meu Avô Virou Bebê. Então, ali a gente já conseguiu ver que a uma e a outra estavam se divertindo muito ali. Elas estavam com muitas saudades uma da outra, porque elas queriam se encontrar nesse período de pandemia. E é claro que nesse período ficou tudo um pouco mais difícil. Elas estavam com uma saudade imensa e praticamente já não sabiam mais como brincar. Ali vocês estão vendo duas cenas daquela primeira parte que nós assistimos. Então, ali quando a uma chega na casa da outra e ali na segunda parte elas estão brincando. Porém, quando elas estão brincando e elas estão se divertindo um monte, mas de repente uma delas cai no chão. E daí ela já pensa assim, puxa, a vida aqui não tem espaço para brincar. Por que que não tem espaço? Porque nesse ambiente que elas estão existe um grande baú. E toda a vida da outra mudou porque o avô dela veio morar com a família dela. E daí, quem é esse avô? E ela vai contando para a amiga dela quem é esse avô. Ah, ela tem uma foto ali das redes sociais. Então, ela mostra para a amiga quem é esse avô. Mas ela conhece muito pouco sobre ele. E elas vão então pensar quem é esse avô. O que ele gosta, o que ele faz, o que ele sabe. Enfim, são perguntas que vão surgindo e elas vão desenvolvendo a história ali. Com o passar da história, elas vão então dramatizar, elas vão fazer de conta que uma delas é o avô. E a gente brincou também na aula passada de caracterizar esse avô. Como será que ficou esse avô de vocês? Bem mais idoso, com o corpo arcado, será que ele ficou diferente ou não? Foi um avô mais moderno, um avô mais tecnológico, talvez. Não sei que avô que vocês pensaram, que vovô vocês pensaram. Porque existem muitos tipos de vovôs. O vovô que elas representaram na história é esse vovô com dificuldade de andar, que se esquece das coisas porque realmente é a realidade que a outra está vivendo. Ela está com essa pessoa em casa, essa pessoa está esquecendo das suas memórias porque ele está doente. Então, ele veio morar com a sua filha, que é a mãe da outra na história. Lembram também que tem uma coisa muito interessante que elas falam na primeira parte da história. Quem é que cuida dessa mamãe? Enquanto tudo isso está acontecendo no meio de uma pandemia. Então, quem é que cuida dessa mamãe? Então, aí vai começar a acontecer várias ideias e sentimentos e de confusões e de saudades que vão acontecendo nesse tempo. Talvez a gente se identifique com alguma delas também. Bom, quando as duas resolvem abrir o baú do vovô, elas descobrem uma coisa incrível. Elas descobrem que esse vovô não era um vovô qualquer. Era um vovô que se envolveu com uma pesquisa muito interessante. Ele se envolveu com uma pesquisa sobre os povos indígenas brasileiros. E ele defendia essa ideia de preservação da natureza e preservação dos povos indígenas. Então, elas vão descobrir isso aí nessa história, no decorrer dessa história. Então, ali elas estão abrindo o baú. Elas estão descobrindo as memórias desse vovô através de álbuns, de fotografias, de livros, de objetos que estão dentro desse baú. E, por fim, elas acharam algumas peças de roupa. E quando elas vestem essas peças de roupa, elas novamente vão brincar, vão fazer de conta que são outros personagens. Então, ali a Uma vai vestir um paletó e uma gravata. E ela fala ali que ela vai representar alguém muito poderoso. Então, olha que interessante quando a gente pensa na caracterização de um personagem. Como, às vezes, um objeto com uma gravata, um acessório com uma gravata, pode já dar um ar diferente para esse personagem. E a outra vai colocar uma roupa mais descontraída. Mais do que alguém que anda numa floresta, por exemplo. Até um chapéu para se proteger do sol. Bom, enfim, elas vão tirando as conclusões delas. Elas vão aprendendo com essas memórias que o vovô tem ali no fundo do baú. E vão descobrir agora muitos sentimentos, muitas sensações. E a gente vai descobrir junto com elas que nem sempre na arte da palhaçaria a gente só dá risada. A gente pensa também em outras emoções que vão surgindo. Então, agora, com vocês, nós vamos assistir a última parte dessa peça. Que se chama Histórias do Fundo do Baú, Meu Avô Virou Bebê. A História do Vovô Precisamos lutar pelos povos tradicionais do nosso país. Os índios sempre foram defensores da natureza. Precisamos lutar por nossas florestas. Porque sem florestas não teremos mais chuva. Sem chuva não teremos mais água. Sem água não teremos mais alimento. E sem alimento será a destruição do nosso povo. Precisamos lutar pelos nossos povos tradicionais. Não queremos mais florestas. Queremos pastos para os nossos bois. Vamos derrubar as árvores. Vamos tirar as aldeias indígenas. Índio é coisa do passado. Agora é a vez dos bois. O senhor não pode fazer isso. Está fora da lei. Não. Essa é a lei. Queremos um país do futuro. Não. Eu não gostei dessa brincadeira. Eu achei ela muito capitalista. Muito, muito realista. Não gostei. Eu levo o tórax. O tórax. O tórax. Eu levo o tórax. O tórax. O tórax. O tórax. O tórax. O tórax. É que essa história acontece de verdade. É. Sabe? Outra. O seu vovô não é um vovô normal. O seu vovô é um vovô da resistência. É um super vovô. Uma. O quê? Aqui tem uma carta do meu avô para minha mãe. Uma cartinha? Deixa eu ver. Querida filha. Nossa floresta pegou fogo. Minha vida está perdendo o sentido. Não ando bem de saúde. Estou muito preocupado. Com medo da morte. E dessa doença. Quero passar meus últimos dias com você. E com outra guria. Uma... Depois disso... Eu quero ficar aqui, ó. Nesse baú. Com todas as lembranças do meu vovô. Mas você não pode. Você tem que viver a vida de verdade. Vai lá aproveitar o seu vovô. Eu estou com muita tristeza. Eu estou com muita tristeza. Tristeza? Eu estou muito triste. Aqui na minha casa está todo mundo triste. Eu tenho medo que meu vovô morra. Mas, mas, todo mundo vai morrer. Você não lembra da aula de ciência da professora Ana Maria? Todo mundo nasce, cresce, se desenvolve e morre. Todo mundo nasce, cresce, se desenvolve e morre. É assim. E sabe? É bonito. Vida, morte e vida. As histórias do seu vovô vão ficar para todos sempre. Mas... Mas... Outra? Outra? Mas fala comigo. Outra? 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 Fala comigo. Não tem graça. Não me deixa aqui sozinha. Outra? Outra? Eu estou com medo. Eu estou com medo. Ai! 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 Tô ficando com medo! O que fazer quando a sua melhor amiga é engolida por um monstro? O que fazer quando a sua melhor amiga é decorada pelo monstro da Tristosa? Pensamentos positivos, pensamentos positivos, conversar com o anjo da guarda, conversar com meu papai e minha mamãe, conversar com a minha professora, ler meu livro favorito, ler um livro novo, chamar os amigos para conversar, por telefone, pela internet, ai, ai, pisada, tá funcionando, palhaço, almoço de domingo, que cama natureza, repitação, nariz de palhaço, palhaçaria, o fim da quarentena, morri, morreu mesmo, morreu, tá mortinho da Silva, ai, ai, você não morreu nada não, quem morreu foi a sua tristeza, ai, Urma, que grande confusão de sentimento, a minha máscara, põe a sua máscara, Urma, me ajuda a sair daqui? Claro, quando uma levanta, puxa a outra, entendeu, viada, quando uma levanta, vem, como que eu posso te ajudar? Não, peraí, eu, ai, 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 alcoogel, alcoogel na mãozinha, alcoogel, pronto, pronto, nossa, que bagunça, e a minha mãe já deve estar para vir me buscar, ai, que grande bagunça, eu preciso arrumar rapidinho, porque senão quem vai ficar com energia negativa para triste é a minha mãe, claro, e a sua mamãe, ela já está muito cansada por causa da pandemia, né, é, muito cansada, nossa, eu acho que a gente tem que aprender a lidar com os sentimentos, né, tipo assim, cuidar dele, separar o que é positivo, negativo e não deixar a tristeza se acumular, pronto, tá tudo arrumadinho, e agora eu vou jogar o meu joguinho, o que? Espera lá, não entendi direito, o que você vai fazer? É, preciso bater meu recorde, uá, não, senhora, não pode ficar o tempo todo no celular, não é produtivo, pode passar aqui, não, com licença, poxa vida, parece que você não aprendeu nada, daqui a pouco você está assim, ó, com energia triste, daí tem que elevar o tórax, não, tem que fazer algo produtivo, ó, já sei, tive uma super mega, hiper mega blaster ideia, e se a gente abrir, assim, numa rede social, um diário da vida? É, aí eu posto foto do meu irmãozinho e você posta foto do seu vovô. Que legal, mamãe! Você sabe que quando eu era pequena, o meu avô tirava muitas fotos minhas, ele tinha orgulho de cada conquista que eu tinha, agora que ele virou bebê, eu vou fazer o mesmo, eu vou tirar foto dele todos os dias, fazendo suas apequices, usando seus pijamas, o meu vovô esqueceu, esqueceu de quem ele era, mas eu não, eu vou cuidar do meu vovô, pra sempre, eu te amo pra todo sempre. Olha, é a minha mamãe, tô, abre, abre a rede social, tá? Eu vou pegar meu celular, não demora pra voltar, vai ficar tudo bem. Então, crianças, o que acharam dessa peça? Muito interessante, né? E que bonito que ficou, né, esse final, com a técnica da palhaçaria. Eu lembro que eu falei pra vocês na aula passada, que a palhaçaria é uma forma leve, né, divertida, gostosa, da gente trabalhar temas, assim, que às vezes nem sempre são muito fáceis de te conversar, né? Um desses temas, por exemplo, é justamente essa ideia das emoções, esse embaralhamento das emoções que acontecem e que aconteceram muito, né, nesse período difícil que nós passamos. Então, muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas tristes, muitas pessoas que realmente não saíram de casa pra nada, né? Então, isso tudo gera muitas emoções. No caso da outra, ali na história, ela foi literalmente engolida pelo monstro da tristeza. E vocês viram ali que o monstro da tristeza é até um pouco divertido na história, né? Mas ele tem umas características interessantes que a gente já vai conversar sobre elas daqui a pouco. Mas o detalhe dessa ideia daqui de que a tristeza, né, pode ser um monstro, né, um monstro que a gente aprende a lidar com esse monstro, é uma das coisas que a gente vai começar a conversar a partir de agora. Pra ajudar a gente nessa conversa, a professora Deia vai contar pra gente uma história. A história O Monstro das Cores. E aqui nessa historinha, que eu não sei se vocês já conhecem, é uma história muito gostosa e ela traz uma maneira muito divertida também, que essa ideia das emoções que a gente sente, que todos nós sentimos em diferentes períodos, às vezes do mesmo dia a gente sente todas elas, né, e que é normal, é humano, mas a gente precisa aprender a lidar com essas emoções. Então, o Monstrinho das Cores vai ajudar a gente a entender esses sentimentos aí que a gente passa ao longo da vida e que a gente tem que aprender a nomear pra gente saber aquilo que a gente tá sentindo. O Monstro das Cores vai, então, vai ajudar vocês a entender um pouquinho melhor. Este é o Monstro das Cores. Hoje ele acordou se sentindo estranho, confuso, aturdido. Não sabe muito bem o que lhe passa. Enrolado de novo? Você não aprende nunca. Quanta bagunça você fez com suas emoções. Assim, todas as emboladas não funcionam. Você tem que separá-las e colocá-las, cada uma em seu pote. Se quiser, te ajuda a organizar. Quando está alegre, você ri, pula, dança, brinca e tem vontade de compartilhar sua alegria com todo mundo. A tristeza está sempre sentindo falta de algo. É suave como o mar, doce como os dias de chuva. Quando está triste, você se esconde e quer ficar só e não tem vontade de fazer nada. A raiva arde como o vermelho vivo e é feroz como o fogo, que queima forte e é difícil de apagar. Quando está com raiva, você sente que cometeram uma injustiça e quer descarregar a fúria nos outros. O medo é covarde. Se esconde, foge como um ladrão na escuridão. Quando tem medo, você se sente pequeno e insignificante e pensa que não conseguirá fazer o que te pedem. A calma é tranquila como as árvores, leve como uma folha ao vento. Quando você está calmo, respira pouco a pouco e profundamente. Você se sente em paz. Estas são suas emoções. Cada uma tem uma cor diferente. E organizadas funcionam melhor. Veja que bom! Já estão todas em seus lugares. Amarelo? Alegria. Azul, tristeza. Preto, medo. Vermelho, raiva. Verde, calma. Mas... E agora? Então, crianças. Essa história ajuda a gente a perceber e a nomear algumas emoções que a gente sente. E as cores, relacionar com as cores também é muito legal. Por exemplo, o amarelo, que é uma cor solar, é uma cor luminosa. Está representando ali a alegria. Assim como o contrário, o azul, que é uma cor mais calma, já está representando a tristeza. E assim por diante. Então, nessa história aí, vai brincando com as cores e vai brincando com as emoções. E a menina que ajuda o monstro, ela está justamente ajudando o monstro a entender essas emoções que ele sente. Por isso que ela separa por cor. E daí vem aquele monstrinho cor de rosa. O que será que ele estava sentindo no final da história? O que você imagina que é? Que sentimento que é esse? E você, neste momento, agora que você está assistindo essa aula, o que você está sentindo? Será que é alguma dessas emoções que a gente tem ouvido na história? Será que você está sentindo, além disso, alguma preguiça, algum desconforto, alguma ansiedade? O que você está sentindo? Será que você consegue nomear? Que tal, então, se você agora pedir ajuda aí para uma tática muito legal, que é o desenho, e você vai criar aí no seu caderno, então, o seu monstrinho? O monstro do que você está sentindo? Que cara que ele vai ter? O que ele vai ser? Que cor que ele vai ter? Tá? Pensa aí num monstrinho muito legal e capricha. Pensa qual é a cor, qual é o tipo de desenho que representa o que você está sentindo agora. Vamos lá? Música 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 Então, crianças, como é que ficou esse desenho aí? Tenho certeza, tenho certeza que ficou incrível, porque desenhar monstros é uma atividade muito divertida e não tem limite. Você pode ir criando um atrás do outro, um diferente do outro e de repente cada um deles representando uma emoção, uma sensação que você está sentindo. Então, agora a gente vai pegar essas emoções, essas sensações e a gente vai trazer para o nosso corpo. Então, agora eu vou pedir para você deixar o seu caderno de lado, se for possível você abrir um espaço aí agora. Não precisa ser muito grande, em frente aonde você está assistindo a aula, porque agora nós vamos movimentar este corpo. O nosso corpo agora vai ser emprestado para criar vários monstrinhos. Se você separou aí o tecido, os cachecóis ou alguns acessórios, deixe tudo bem pertinho agora de você, porque você vai poder ir usando esses elementos ao longo da nossa atividade de agora. Então, agora, crianças, vocês vão fazer aí com o corpo de vocês, ou com os acessórios, ou no espaço que vocês têm aí. Se você não conseguiu separar nada, não tem problema, empresta suas expressões, empresta seu corpo. Você vai fazer de conta que você é um monstrinho alegre. Vai lá! E aí E aí E aí E aí E aí Ok, agora você desmancha o seu monstrinho alegre, porque agora nós vamos fazer outro monstro. Agora, vai ser um monstro raivoso. Pensa aí, que expressão que ele vai ter e como é que vai ser o corpo desse monstro, e como é que ele vai se locomover nesse espaço. E aí E aí E aí Vamos lá. Legal, crianças. Agora desmonta esse personagem, desmonta esse monstro, porque agora vocês vão criar outro. Agora a criação de vocês vai ser um monstro faminto. Vamos lá. 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 Desmancha lá o seu monstro triste, pra mais uma criação. E daí, nós vamos encerrar essa atividade. Agora, vocês vão fazer o monstro dorminhoco! E assim vocês aproveitam para dar uma descansadinha aí fazendo o seu monstrinho. E assim vocês? Então, crianças, como é que foi? Representar tudo isso ao mesmo tempo, né? Quantas emoções, quantas sensações que acabam acontecendo. Mas como são monstrinhos, fica fácil de brincar e de emprestar o nosso corpo para brincar, de transformar o nosso rosto, transformar o nosso corpo. E de repente ficou mais fácil ou não, vocês usando os acessórios que vocês têm aí. De repente coloca como se fosse uma capa ou como se fosse alguma coisa sobre a cabeça, por dentro da roupa, enfim, tem que usar a criatividade. De repente vocês vão criando aí ao longo da semana outras possibilidades de monstrinhos e de repente depois dessa atividade vocês podem voltar lá no seu desenho e incrementar um pouquinho mais as expressões faciais, incrementar o desenho, enfim. Fica a critério de vocês. Vocês agora são os artistas. E aproveitando também essa ideia das expressões, né? Dessas emoções, eu convidei a professora Déia. E a professora Déia vai contar para vocês agora uma forma divertida também de criar monstrinhos. E eu tenho certeza que vocês vão gostar dos monstrinhos que ela vai criar junto com vocês. Separem aí as folhas de papel, as tesouras, a cola e o material que você tiver aí para criar monstrinhos muito legais. Vamos lá? Olá, crianças! Tudo bem? Prontos para mais uma atividade? Eu sou a professora Déia e vou acompanhar vocês nesta aventura. Vamos lá? Hoje nós vamos, como atividade, construir um monstrinho muito, muito querido e sapeca. Ele adora morder as páginas dos livros e dos cadernos e dos diários. Ele gosta de marcar o lugar onde você parou a leitura. E para construir esse monstrinho, eu vou precisar de folhas coloridas, como estas aqui que eu separei. Mas, se você não tiver folha colorida, não se preocupe. Use o papel que você tiver aí. E para ajudar a fazer esse monstrinho, a gente vai precisar de cola branca ou cola de bastão, a cola que você tiver aí e uma tesoura, tá bom? Para começar esse monstrinho que morde as páginas do livro, nós vamos precisar fazer um quadrado. Então, para fazer o quadrado, lembra que a gente faz isso aqui. Pega uma pontinha da folha aqui, dobra até chegar aqui, ó. Fazendo esse... Fica bem retinho aqui, ó. Ficou retinho aqui, a gente segura para ela não escorregar e faz a marcação aqui. Pronto. Agora, eu pego essa parte aqui que sobrou da minha folha e eu vou dobrar e marcar também. Porque essa parte aqui, eu vou tirar, porque ela não precisa... Não vou usar ela agora, tá? Marco bem com meu dedinho aqui. Então, agora, você vai destacar essa parte aqui. Você pode tanto destacar com a mãozinha, como pode pegar a sua tesoura e cortar aqui, bem bonitinho, tá bom? Nessa marquinha aqui que você fez, ó. Nessa aqui e retirar essa parte do seu papel. Você já vai estar com o quadrado perfeito, tá vendo? Aí, você abre bem ele e você vai dobrar em quatro partes. Você vai pegar aqui, ponta com ponta. Aqui, bem bonitinho, ó. Ponta com ponta, marca bem com o seu dedinho. Dobra mais uma vez, mais uma vez aqui. Viram? Ó. E marca com o seu dedinho. Quando você abrir o seu papel, ele vai estar dividido em quatro partes, como se fosse uma cruz, ó. Aqui e aqui. Uma, duas, três, quatro partes. Sabe o que você vai fazer? Agora que você tem quatro partes certinhas, você vai pegar a sua tesoura. Você vai retirar uma parte dela. Você escolhe lá uma parte que você quer tirar um quadrado e você recorta esse quadrado. Até a pontinha. Recorta a outra ponta aqui. E você tirou o seu quadrado aqui do... Olha só. A gente tira esse quadrado e fica só com três agora. Agora, eu pego a minha cola e vou passar aqui nessa parte aqui, ó. Passei a minha cola. Agora, eu venho com essa parte aqui que tá sem cola e ponho por cima aonde tem a cola. Olha lá. Tá vendo? Uma cola por cima da outra. Olha lá. Ela ficou assim, ó. Eu consigo colocar a minha mão ali dentro. Essa parte aqui que é sozinha, que não foi colada, eu vou fazer isso aqui. Faço uma dobrinha aqui bem, bem bonitinha, faço aqui. Ela fica mais ou menos isso aqui, ó. Ó, tá vendo o que eu fiz? Agora, eu pego essa parte e coloco para dentro. Ó, eu pego essa parte e coloco para dentro. Olha lá. Pronto. Tá aqui. Aí, ela fica assim, ó. Tá vendo? Agora, eu vou pegar uma outra cor. Eu não vou pegar uma folha amarela aqui, porque eu quero que ela destaque. Mas, se eu não tiver, lembra que eu falei que pode ser a cor que você tiver? Eu vou tirar agora só uma tirinha, assim, desse papel, ó. Não é nada muito grande, não. Tá vendo? Eu faço isso aqui. Pego a minha tesoura. Eu pego aqui nesse pedaço, que eu já recortei, tá vendo, ó? E eu meço aqui, ó. De uma pontinha até a outra. Esse aqui é o tamanho do dente do nosso monstro. Aí, eu seguro com o meu dedinho aqui, ó. E eu corto essa parte aqui fora. Tá vendo? Essa parte aqui que eu corto fora. E como é que eu faço esses dentes? Eu posso dobrar ao meio, posso desenhar, como eu posso simplesmente fazer com a tesoura, ó. Eu recorto como se fosse um dente bem pontudo. Olha só que dentes afiados que tem o nosso monstrinho. Eu vou encaixar esses dentes que eu fiz aqui dentro da boquinha do monstro. Olha lá. E eu vou pegar a minha cola e vou colar esses dentes aqui dentro do meu monstrinho. Pronto. Olha lá. Ele tá colado nessa parte de cima. Uh! Ele tá pegando minha mão. Olha só. Agora, nós vamos fazer os olhos. Eu vou usar esse outro pedaço de papel que ficou aqui, ó. Esse amarelo. E eu vou dobrar ao meio. Vou desenhar um círculo. Ou vou cortar direto assim. Bem legal. Olha só. Aqui eu já fiz dois olhos. Tá vendo? Agora eu vou colar esses olhos. Eu ponho aqui um pouquinho de cola, tá? E eu vou pegar e vou colar esses olhinhos aqui, ó. Colei um aqui. Olha lá. E vou colar no meu monstrinho, ó. Pronto. Viu que legal, gente? Ah, e agora que vocês já sabem fazer um monstrinho marcador de páginas, ponham a criatividade pra funcionar e façam muitos marcadores. Pra vocês marcarem na agenda, no caderno, no livro, aonde vocês estiverem lendo. Já pensou que legal? Vocês ficarem trocando monstrinhos que vocês fizeram. Tá bom? Até a próxima. O legal desses monstrinhos que vocês acabaram de aprender a fazer com a professora Deia é que dá pra fazer muitos. Dá pra vocês presentearem os amigos. Dá pra presentear as pessoas que moram com você. Dá pra brincar de dedoches, colocando no dedo e imitando a voz, transformando os sons. Enfim, dá pra vocês brincarem e se divertirem aí com essa ideia dos monstrinhos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham se divertido e experimentado muitas coisas, porque nós vamos continuar nessa ideia do teatro nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.